Bom dia, galerinha, tudo beleza? Bom dia, beleza Coloquei mais o seu Carlos aqui, ó Velho da cabeça branca Aqui pro trabalho, mais um dia na batalha, beleza? Olha o seu cabeça branca não Isso aí, pessoal Uma ótima terça-feira pra vocês aí Um abraço, viu? Fiz que esse aqui mais tarde aí tem Mengão e tem Bahia, viu? É, olha a Bahia! Tem o Flamengo de Coríntia, tem o Bahia e o Safaio Correia, viu? É Tamo junto, galerinha, valeu, um abraço Essa é a última super animada Tchau